Quais são os destaques e as promoções do Atacadão do bairro Petrópolis com o nosso querido Patriota Júnior? Patriota, diz aí pra gente! Mário Flávio, você sabe que o Natal Atacadão é diferenciado, viu? O Atacadão do bairro Petrópolis tá cheio das queridinhas desse período natalino. As aves natalinas, tem várias marcas, vários sabores e também com promoções especiais. Olha só, a gente tem aqui o Blesser Aurora, ele é temperado, 21,50 o quilo. Pra quem tá na experiência raticidade, olha só, o Blesser da Aurora tá saindo hoje por apenas 21,50 o quilo. Isso mesmo, é promoção aqui do Atacadão do bairro Petrópolis. Ele vem com termômetro, 70% é só peito e coxa e também não tem aqueles conservantes artificiais, viu? Só aqui no Atacadão do bairro Petrópolis pra você deixar sua ceia de Natal ainda mais especial. Ainda tem outras ofertas aqui pra vocês. Aqui é o seguinte, tem o peru temperado da Sadia, esse é com manteiga e ervas. Tá saindo por apenas 29,99 o quilo. Isso mesmo, é o número um do Natal, viu? Peru temperado da Sadia, manteiga e ervas, 29,99 o quilo. E também a ave suprema da Sadia, temperadinha naquele padrão Atacadão, 23,49 o quilo. E na compra de um peru sadia ou um chester perdigão, você leva pra casa automaticamente, comprou ou ganhou, viu? Não tem nem sorteio. Um panetone da Balduco, isso mesmo meu amigo, minha amiga. Comprou um peru sadia ou um chester perdigão, você leva pra casa um panetone da Balduco. Só aqui no Atacadão do bairro Petrópolis. Vem pra cá aproveitar, tem essas e várias outras ofertas. Lembrando que o Atacadão aceita todos os cartões, tá gente? Crédito, débito, vale alimentação e você também pode pagar no Pix com aquele conforto, aquela praticidade de sempre. E no cartão Atacadão você pode comprar em até três vezes sem juros. O cartão sai na hora aqui na loja rapidinho pra você poder aproveitar essas ofertas. Lembrando que o Atacadão ficou localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis. Daqui a pouco eu vou voltar em EMF, trazendo mais ofertas. Valeu, patriota. Obrigado aí pelas informações e pelas ofertas.